Em uma entrevista ao canal público de televisão venezuelano, o vice-presidente da República, Elias Rawa, comentou sobre a nova cirurgia do presidente Hugo Chávez. Chávez é um homem de luta, de combate, nunca na retaguarda, sempre na vanguarda. Eu acho que a operação vai ser um sucesso e ele vai ter todos os elementos para se recuperar suficientemente, como ele informava ontem. Está nas melhores condições possíveis, muito melhor que a vez anterior. Por isso, confiamos plenamente nos tempos de recuperação e que o presidente vai estar à frente dessa nova batalha, a Batalha de Carabobo, como convocou na sexta-feira passada.